Estamos bem, graças a Deus, lá em Herópolis. Pois é, agora eu vou falar pra você, olhando a situação que esse tipo de crime não acaba nesse país, a sua opinião, por que que não acaba? Silvia, nós temos uma legislação que infelizmente precisa ser mais enérgica na punição, ou seja, a partir do momento que o indivíduo, que o bandido, for condenado por um crime de estelionato, que ele cumpra efetivamente em regime fechado aquela quantidade de lei estipulada. Mas, em específico, na nossa região ali de Herópolis, tivemos algumas vítimas que acessaram sites de falsos leilões, os endereços na internet totalmente modificados, a vítima não percebeu, forneceu seus dados pessoais, vários dados, viu Silvia, CNPJ, CPF, RG, se colocando numa situação de exposição para ser vítima de outros delitos, mas a sorte é que nesse caso, em específico, ela não passou para a segunda etapa, que é a emissão do boleto e o pagamento efetivo daquele veículo que ela ganhou no leilão. O alerta importante é que toda a comunidade fique atenta a esses sites, que são enganação, são sites falsos, que capturam dados pessoais e trazem tremendo prejuízo à vítima. Nesse caso, em específico, até a fotografia de um pátio de uma empresa que trabalha só com leilão foi tirada. Ô, André, doutor, mas é isso, eu te chamo de André, que você é meu amigo de coração, você sabe que eu te amo, amo sua família. Mas, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque volta aquela imagem que ele falou lá do pátio. Isso é muito importante, essa imagem. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, quando eu entro num site ali, seja lá, .com, .br, você confia. Aí você vê uma foto dessa. Como é que a gente diferencia? Porque eu não sou experto na internet. Qual é a orientação? Porque sites bons, gente, vale lembrar, sites bons existem, sites de confiança existem. Como é que eu consigo me livrar disso? Os sites têm várias certificações, Silvia. O próprio endereço, ele é modificado, com letras diferentes. No lugar da letra O, número zero. Enfim, além disso, a pessoa pode também consultar a junta comercial, referente à credibilidade daquele site, a credibilidade do leiloeiro, porque a partir do momento que a pessoa é vitoriosa em um leilão, ela tem que fazer um depósito para o próprio leiloeiro. Então, verificar se essa pessoa realmente é credenciada, qualquer dúvida, procurar a Polícia Civil e outra, Silvia. Qualquer dúvida também, ele comparecer na empresa e verificar se realmente aquela empresa está instalada naquele endereço, se fisicamente ela existe, para não cair em prejuízo. Nós tivemos uma situação... Doutor, você falou uma coisa séria mesmo. Vamos lá, gente. Hoje em dia, você ter um dinheiro tão disponível para um veículo, não é fácil, mesmo que ele esteja a 15 mil, a 20 mil. Porque hoje em dia o carro no Brasil, acho que é um dos lugares mais caros do mundo, do planeta. Mas, ainda assim, eu não tenho coragem de fazer uma transferência, sabia? Eu não tenho coragem de fazer um Pix. Não tem jeito nenhum. Eu realmente, se eu não ver o negócio na minha frente ali, ir ao local, eu não tenho coragem de fazer uma bobagem dessa. Silvia, há situações em que a pessoa vai comprar o veículo da pessoa de João, o veículo não está no nome do João, está no nome do Pedro, e o depósito é feito para a conta do César. Quer dizer, um negócio totalmente arriscado e que é um estelionato que a pessoa, infelizmente, vai terminar na delegacia. Nós tivemos um caso específico para citar que a pessoa, após três anos, conseguiu ali na sua poupança 15 mil reais e em três segundos perdeu toda essa importância aí em um depósito feito por uma quadrilha dessa, que é especializada agora, ainda mais na questão da pandemia, que tudo passou a ser virtual, em dar prejuízo ao outro. Obrigado. Obrigado.